Tua beleza é tentadora Foste embora sem razão Tua beleza é tentadora Tens uma velha em forma de coração Eu devei jamais saber porquê Foste embora sem razão Me conformo com a sorte Tu és jovem, não tens pensório Eu só espero o futuro Tua beleza acaba e a saudade vai chegar Tua beleza é tentadora Tens uma velha em forma de coração Eu devei jamais saber porquê Foste embora sem razão A esperança me convence Que mais tarde tu vais voltar Mais que mando e chorando Aqueles tempos bons que não quiser se aproveitar Tua beleza é tentadora Tua beleza é tentadora Foste embora sem razão Tua beleza é tentadora Tua beleza é tentadora Tua beleza é tentadora